Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse ponto, que é um ponto bem fácil de ser confeccionado e fica bem bonito. É um ponto dupla face e que fica perfeito pra bases de tapetes, de jogo americano, passadeira, enfim, tudo que você precise de uma base reta, esse ponto é super bacana pra ser utilizado. Eu usei aqui o Barroco Maxcolor e agulha para crochê número 4, mas você pode usar dos fios mais finos até os mais grossos, dependendo da peça que vai ser confeccionada. Você também pode fazer ele com quantos pontos ou centímetros você queira na largura, assim como no comprimento. Então, é um ponto bem versátil que você determina o tamanho e pode ser aplicado em vários tipos de peça. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa toda semana. Aproveite e ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o ponto, eu vou fazer só uma amostrinha, então, fiz 25 correntinhas, mas você pode trabalhar esse ponto fazendo o tamanho que você queira, tanto na largura quanto na altura. Esse ponto também pode ser trabalhado em carreiras de vai e vem, carreiras lineares, ou carreiras circulares, trabalhando em volta do trabalho, formando a base arredondada. Para trabalhar as carreiras circulares, você pode trabalhar almofadas, golas, bolsas, enfim, tudo que você precise, cestos, circular a carreira, dando o formato redondo ou oval. Aqui, eu vou trabalhar em carreiras lineares, então, eu faço o seguinte, eu pulo uma, duas correntinhas, venho na terceira corrente, passo a agulha e busco a laçada. Venho na corrente seguinte, busco a laçada. Fiquei com as três laçadinhas, eu passo essa primeira laçada da agulha por dentro da segunda laçadinha, e depois disso, eu venho, passei por dentro da primeira, busco a laçada e finalizo o ponto. Volto nessa última laçadinha, volto nessa última laçadinha, venho na laçada seguinte, busco a laçadinha. Fiquei com três laçadas na agulha, passo a primeira por dentro da segunda, busco a laçada e passo por dentro das duas, finalizando o ponto. Sempre volto no ponto que eu terminei, busco a laçada, venho no ponto seguinte, busco a laçada. Fiquei com as três laçadinhas, eu passo a primeira que eu tenho na agulha por dentro da segunda, e depois, busco a laçada e fecho o ponto. Novamente, volto no ponto que eu terminei, busco a primeira laçada, venho no próximo, busco mais uma laçada, fiquei com três. Essa primeira laçadinha que eu tenho perto da ponta da agulha, eu passo por dentro da próxima, e depois, busco uma laçada e fecho o ponto. Dessa forma, eu venho até finalizar a carreira. Carreira já finalizada, viro o meu trabalho. Faço uma, duas correntinhas, volto aqui nesse primeiro ponto, busco a laçada, venho no ponto seguinte, busco a laçada. Fiquei com as três laçadinhas, passo a primeira por dentro da segunda, busco uma laçada e fecho o ponto. Volto no ponto que eu finalizei, busco uma laçada, venho no próximo, busco uma laçada, passo a primeira por dentro da segunda, busco uma nova laçada e finalizo o ponto. Dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, novamente, viro o meu trabalho, faço duas correntinhas, volto no primeiro ponto, busco uma laçada. Venho no ponto seguinte, busco uma laçada, passo a primeira por dentro da segunda e fecho as duas laçadas. Volto no ponto que eu finalizei, busco uma laçada, venho no próximo, busco uma laçada, passo a primeira por dentro da segunda, busco uma nova laçada e finalizo o ponto. Novamente, até chegar ao finalzinho da carreira. E assim eu sigo carreiras de vai e volta, vai e volta, sempre dessa mesma forma, mantendo o mesmo número de pontos no tamanho que eu queira o meu trabalho. Por exemplo, aqui, nessa base linear, ou seja, carreiras retas, vai e volta, eu posso fazer tapetes, eu posso trabalhar jogo americano, enfim. Tem uma infinidade de peças que eu posso trabalhar usando essa base e um ponto decorativo que fica super bonito e deixa a base, principalmente de tapetes, super firme. Já trabalhei mais algumas carreiras pra que vocês possam ver certinho como fica o desenho do ponto. Um ponto dupla face, super fácil de ser confeccionado e que tem essa função de deixar a base da sua peça mais retinha e também mais firme. Bem, e dessa forma, você pode trabalhar, como eu disse, o tamanho que você queira, dependendo da peça que vai ser confeccionada. E dessa forma, eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de ponto e até a próxima. Tchau, tchau!